Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estresse no trânsito causa vítimas da intolerância. Altamira tem frota de micro-ônibus refrigerados. Como recorrer aos prejuízos com a queda de árvores? Rede Eclesial Pana Amazônica discute violência e os impactos ambientais. As regras para a realização de festas juninas no Pará. Crianças aprendem na prática a respeitar os idosos. Hoje é terça-feira, 23 de maio, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra um motorista de ônibus atropelando um carro que estava parado na BR-316 na região metropolitana de Belém. O vídeo levantou a reflexão sobre o estresse no trânsito. Buzinas, engarrafamento, acidentes, calor, correria e mais buzinas. Não é fácil enfrentar o trânsito todos os dias sem se estressar. Um sentimento que tem sido cada vez mais comum. Eu que trabalho com táxi, eu observo que as pessoas têm perdido muito tempo ao celular e não faz com que o trânsito flua. E por conta disso as pessoas acabam ficando estressadas porque cada pessoa tem suas responsabilidades, tem horário para cumprir, para chegar, às vezes buscar o filho na escola, voltar para o trabalho. Isso tudo causa estresse por conta do fluxo do trânsito que às vezes as pessoas estão no celular. Para este psicólogo, o estresse no trânsito está relacionado a um conflito de interesses em um espaço público onde todos querem ter a razão. A pessoa que está envolvida no trânsito, ela está, enfim, manipulando uma máquina que exige dela uma atenção muito exigente. Mesmo com o tempo no trânsito, as pessoas vão se habituando a se locomover usando seus automóveis, mas por si só já é uma situação de estresse. E claro que se soma isso ao fluxo mesmo do dia a dia. Você tem pessoas indo e vindo, dentre as pessoas que seguem o trânsito, eles obedecem as regras do trânsito. Você vai ter, além do trânsito, que não está restrito apenas aos veículos automotivos, como os ônibus, motos, carros. Nós temos também bicicletas, temos pedestres. Tudo isso envolve o trânsito. Então, quando você coloca tudo isso em virte circulando e, às vezes, as pessoas pouco preocupadas com o espaço do trânsito como um espaço público e usam esse espaço como se ele fosse privado, fosse seu, você tem aí, na verdade, um grande caldeirão de oportunidades de estresse. É um convite, quase, à experiência do estresse. Você tem isso cada vez mais forte entre nós. Uma dificuldade de entender que o espaço é público, ele não é privado. O estresse no trânsito está ligado também a diversos problemas de saúde. Desde a questão de uma úlcera, de uma gastrite nervosa por conta do estresse, até mesmo um problema de ordem cardíaca. Mas se eu penso a saúde como algo mais complexo, não apenas biológico, a gente poderia colocar desde a questão de alguém que passa, digamos, acorda muito bem, muito satisfeito, mas pega o trânsito e, quando chega no seu trabalho ou na sua casa, já chega transtornado. Então, e aí esse transtorno gera uma situação de conflito em casa, no trabalho, na família. Então, isso já é um outro efeito, que a gente não poderia colocar como menor, mas é um outro efeito que o trânsito gera. E sem falar no próprio trânsito, que pode desencadear ações, seja a agressividade, aquela agressividade que se converte em palavras violentas para o outro pedestre ou para o outro motorista, até mesmo em situações de morte e assassinato. O Matheus faz o trajeto e corassina as áreas de ônibus todos os dias. São duas horas de trânsito, de espera e de estresse. Muito estressante, ainda mais com a obra do BRT, está ficando congestionado o trânsito e está ficando um caos. Então, uma coisa que era passe rápida está ficando muito precário. Uma pesquisa do IPEA mostrou que nos últimos 20 anos, o tempo de viagem nas regiões metropolitanas aumentou em até três vezes. Muito se deve também ao crescimento do número de veículos em circulação. E a tendência é que esse número só aumente. A previsão do DETRAN aqui no Pará é que em 2021, a Grande Belém tenha cerca de 1 milhão e 218 mil veículos circulando. Porém, se deslocar é inevitável. E se a tendência é que o trânsito piore, é preciso encontrar formas de tornar a experiência menos estressante. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos ônibus de qualidade melhor, por exemplo, ônibus mais novos, ônibus com ar-condicionado, ou pelo menos com um tipo de ventilação diferenciado, especialmente pensando na nossa cidade, isso diminuiria também o estresse, tanto pelas pessoas quanto por parte dos motoristas. É fundamental que nós que dirigimos, precisamos ter ciência do que devemos e o que não devemos e o que nós podemos não fazer também. Se eu vejo um sinal, vai fechar, eu preciso parar. Eu devo evitar fechar um cruzamento. Então, devo ter ciência disso, que apesar de eu ter atrasado, por exemplo, o meu compromisso, eu devo sim obedecer a lei do trânsito, porque se eu não obedeço, eu posso estar prejudicando as outras pessoas. Gritar e ofender alguém é uma forma de lidar com estresse. É a mais eficiente? Com certeza não. Não é à toa que a partir dela se desencadeiam violências. Algo da ordem da educação, algo da ordem do Estado e algo da ordem das pessoas que precisar ser feito para que a gente possa ter uma vida no trânsito um pouco mais saudável. E falando em trânsito, os altamirenses ganharam mais um apoio para o transporte urbano. Foi inaugurado o Centro de Transportes Públicos, que tem a gestão da Prefeitura. Sete micro-ônibus farão as chamadas linhas nos bairros de Altamira. Com capacidade para transportar 30 passageiros, os micro-ônibus já começaram a operar nas ruas de Altamira. A rota ainda está sendo definida, mas eles devem percorrer todos os bairros da cidade. A gestão desse transporte é da Prefeitura do município, que inaugurou o Centro de Transportes Públicos, que será responsável em administrar a frota. Os serviços alternativos vão continuar existindo para uma emergência, mas o poder público tem que dar condições às pessoas de se deslocarem. Bem, foi o que aconteceu com o nosso planejamento para fazer agora o Centro de Transportes, dotar de todos os equipamentos, dotar de pessoal, de administração, dotar de posto de combustível. Os ônibus vêm para cá e é aqui que ele abastece, ele não sai por aí para abastecer. Ter aqui oficina mecânica e são ônibus de melhor qualidade, com ar-condicionado, portanto ônibus refrigerados, que vão servir à população. O Centro terá 55 funcionários, entre motoristas, cobradores e setor administrativo. Sete micro-ônibus serão usados para o transporte de passageiros. A passagem ficou estabelecida em R$ 3,00. Questionado se houve um estudo para se chegar a esse valor, o prefeito disse que é a tarifa mais barata em toda a região. Nós estamos começando com uma tarifa de R$ 3,00. É uma tarifa social. Por que isto? Porque o poder público não visa lucro, não visa outras vantagens. Ele quer apenas servir. E é por isto que a passagem é R$ 3,00 apenas. Não existe tarifa nenhuma neste estado, neste país deste tamanho. O Centro de Transportes Públicos vai funcionar como uma garagem. Daqui vão sair os ônibus que vão atender os bairros de Altamira. De segunda a sexta-feira, eles vão operar das 6 da manhã até as 10 horas da noite. E nos finais de semana e feriados, os horários serão diferenciados. Os ônibus vão fazer linha, conforme já foi dito aí, de bairros, que a gente subentende também os RUCs, de bairros para o centro. A gente vai convergir todas as linhas ali no mercado municipal para poder dar uma, vamos dizer assim, uma espécie de integração de linhas ali, um terminal de integração. O diretor do Centro de Transportes explica também que ainda não há um quantitativo de pessoas que serão atendidas por esse transporte e que os horários poderão ser adaptados de acordo com a necessidade dos usuários. Se houver essa necessidade, a gente vai verificar a possibilidade. Mas a princípio, o nosso horário está estabelecido, das 6 da manhã às 22 horas. Vai ser dividido esse período em três turnos. E ainda sobre coletivos, para discutir a instalação de ar-condicionado na frota de ônibus urbanos de Belém, ontem foi formada uma comissão com seis entidades que irá analisar todos os custos relacionados à implantação do serviço aqui na capital. O resultado desta análise deverá ser entregue até o dia 7 de junho. Posteriormente, será marcada uma audiência pública para debater os impactos econômicos com a sociedade. 31 de maio encerra o prazo para a entrega da Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual do ano de 2016. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, no Pará, estão obrigados a entregar a Declaração 117.492 Contribuintes. Caroline Guimarães tem mais informações. Estão obrigados a entregar a Declaração Anual Simplificada aos empresários individuais que optaram pelo regime especial no ano passado. Quem não entregar a declaração estará sujeito à suspensão da inscrição estadual. E quem entregar fora do prazo, além da suspensão, estará sujeito também a multas. Para mais informações, basta acessar o site da Receita, que é www.receita.fazenda.gov.br barra Simples Nacional. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de um aumento que pesa no bolso do trabalhador brasileiro. Os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou esta semana a reajuste às mensalidades em até 13,55%. Os reajustes valem a partir deste mês de maio em um período que vai até abril do ano que vem. A norma é para planos médicos hospitalares, individuais e familiares e atinge cerca de 8,2 milhões de usuários. Um percentual 17,2% dos 47 milhões de clientes de operadoras de assistência médica privada de todo o país. O aumento pode ser aplicado a partir da data de aniversário de cada contrato. De acordo com a ANS, também é permitida a cobrança do retroativo no número de meses de diferença entre a aplicação e a data de aniversário do contrato. A agência também afirma que as operadoras deverão informar no boleto de pagamento o índice de reajuste autorizado, o número do ofício de autorização, nome, código e número de registro do plano, bem como o mês previsto para a aplicação do próximo reajuste anual. E ainda falando em saúde, uma informação importante. Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe. Até sexta-feira, as pessoas podem procurar os postos de saúde. Um balanço do Ministério da Saúde mostra que somente 28 milhões de pessoas foram vacinadas, apenas 53% do público-alvo. A vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito após aplicada. Desde o dia 17 de abril, a dose está disponível nos postos de vacinação para crianças de 6 meses, a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais. A novidade é que neste ano também foi incluída a categoria de professores da rede pública e particular. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e com deficiências específicas devem apresentar a prescrição médica no ato da vacinação. Hoje, a Anistia Internacional e parceiros locais lançam a campanha Jovem Negro Vivo aqui em Belém. Um debate será promovido no auditório da Universidade Estadual do Pará. A Anistia Internacional, juntamente com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, o SEDEC Emaús, SEDEMPA, DAVIDA e Unipop se uniram para valorizar o protagonismo dos jovens em defesa dos seus direitos, a fim de sensibilizar mais pessoas sobre o principal perfil da vítima de homicídios no país. Segundo a Anistia Internacional, o Brasil é o país onde mais se mata no mundo em números absolutos, são cerca de 60 mil por ano. Trazer a campanha para Belém é ampliar a mobilização em torno de um tema que faz parte da realidade diária de quem vive nos territórios de periferia, o assassinato de seus jovens. E agora vamos falar de meio ambiente e legislação. No início do ano, Belém registrou quase 10 quedas de árvores nas principais vias da capital paraense. As fortes chuvas são um dos principais motivos das quedas. Porém, o que é feito para minimizar os riscos e como buscar direitos quando se perde um bem material? Eliana ainda lembra bem como foi o dia em que uma mangueira caiu em cima do seu carro. Era naquela época de chuva, né? E aí, tinha acabado, não estava mais chovendo, mas tinha chovido bastante, assim, dito pela tarde. E eu estava no trabalho, que fica perto de onde eu estacionei o carro, de repente, fui surpreendida pelo estrondo. Um barulho realmente que a gente não sabia o que era, de onde é que vinha. Quando eu vim para a rua, eu me deparei com uma árvore centenária, dessas árvores, que tem mais de 30 metros. Ela estava atravessada na rua, tinha atingido quatro carros e um dos carros tinha sido o meu. A mangueira ficava neste canteiro, onde hoje já cresce uma nova planta. E o carro da Eliana estava a mais ou menos essa distância, cerca de 15 a 20 metros da árvore. Com a queda, a árvore atingiu quatro veículos, incluindo o que estava na frente do carro da Eliana. Na avaliação, o carro da Eliana foi perda total. Isso porque o tronco da árvore que o atingiu. A árvore tinha cerca de 30 metros de altura. O meu foi perda total porque o tronco da árvore caiu realmente em todo o eixo dela, bem no teto. E ele esmagou o carro, literalmente. O carro ficou, perdeu porta-mala, perdeu as portas, atingiu o eixo. Quando eu fui pedir para fazer o orçamento, era praticamente o valor de um carro novo. Então, eu vendi o que restou dele e hoje em dia eu não tenho mais carro. O mais incomum é que a Eliana nunca estacionava aqui por medo de que uma manga caísse no carro. Eu costumava estacionar na Braja Guiá porque lá tem menos mangueiras do que aqui na Benjamim e eu tinha medo das mangas de caírem no teto. Não tinha medo que uma mangueira caísse, mas nesse dia só tinha essa vaga e acabei que eu estacionei e aconteceu que caiu uma mangueira em cima do veículo e acabou com ele completamente. O carro deu perda total. A perda do veículo é um assunto que a Eliana vai tratar na Justiça. Eu já estou com o advogado, a gente pretende sim entrar com o processo porque a árvore estava visivelmente apodrecida, ela estava tomada de erva de passarinho. Se você perceber, o piso de onde ela caiu continua eu mesma, ou seja, ela só desabou. Então, era uma árvore que já vinha doente, o próprio técnico da SEMAS no dia que veio que constatou isso, mas como é responsabilidade da prefeitura, do município, a gente vai se entrar com donos morais, pequenas causas, o advogado ainda está definindo isso. Para o secretário municipal de meio ambiente, cada caso precisa ser avaliado. A gente recomenda que os interessados, os proprietários dos veículos produzam tudo que tiver de produzir para nos ajudar na análise processual, trazer ocorrência policial, trazer foto e já orçamento, porque se nós constatarmos, a responsabilidade é da prefeitura. Porém, se for constatado que o vegetal encontrava-se em perfeito estado de saúde, que foi em decorrência de uma forte chuva, ventos, aí não há anexo causalidade. Para evitar a queda de árvores em Belém, a SEMA trabalha com diversos serviços. A poda de árvore é um serviço que a gente tem assim como o carro-chefe, o comandante da nossa secretaria. Nós temos uma equipe operacional de rua composta de quase 80 pessoas e mais uma empresa terceirizada, onde a gente tem um mapeamento de toda necessidade e demanda de Belém. A gente tem os grandes corredores como a Avenida Nazaré, Gentil, Generalíssimo, 14 de Março, Presidente Vargas e nós temos as demandas também dos munícipes que vêm reivindicar para nós o serviço. Nós também temos lá para o Tapanã, nós temos em Oteiro, em Coraci, é muito vasto para uma equipe que eu acabei de narrar para a Tia Pequena para atender toda Belém. Mas mesmo assim a gente se programa e tenta dar prioridade para os locais de mais urgência. E já que estamos falando de chuvas, vamos aproveitar então para ver como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense a previsão é de tempo aberto com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e máxima de 34. Em Tucuruí, nordeste do Pará, a previsão é de sol entre nuvens. Chuvas não estão previstas para a região. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 33. Em breves, no arquipélago do Marajó, a previsão é de tempestável. Temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima de 36. com o objetivo de conscientizar sobre a criação e guarda de cães e gatos em Rio Branco, o Centro de Zoonoses lançou nas escolas públicas da capital o projeto Melhores Amigos. A população canina e felina que é abandonada pelos donos é uma realidade que cresce todo momento no Acre. Para os coordenadores da ação, quando filhotes, os animais são carinhosos e agradáveis, mas quando crescem ficam adultos e idosos, o que ocasiona desinteresse das famílias. Em muitos casos, o triste destino deles é ser abandonado e entregue à própria sorte. O projeto Melhores Amigos busca disseminar informações sobre criação, guarda responsável, vacinas e abandono de animais. A ideia é transformar os pequenos estudantes em multiplicadores. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição Rede Eclesial Panamazônica discute violência e os impactos ambientais. As regras para a realização de festas juninas no Pará. Crianças aprendem na prática a respeitar os idosos. Voltamos com o Nazaré Notícias falando da agressão ao meio ambiente. A violência e os impactos ambientais foram base da discussão da Rede Eclesial Panamazônica em um encontro realizado em Castanhal no Nordeste do Pará. A proposta foi refletir sobre este tema à luz do Evangelho. Consolidar e fortalecer a ação evangelizadora da igreja na região amazônica ouvindo os clamores dos povos tradicionais é um dos objetivos deste seminário. A discussão teve como base a encíclica Laudato Si documento lançado em 2015 pelo Papa Francisco em que faz um alerta sobre os cuidados com a casa comum destacando a degradação ambiental e a violência. O Papa Francisco na Laudato Si ele diz que nós não temos duas crises ou três crises mas é uma crise só que se manifesta de várias formas a chamada crise socioambiental. Então os mesmos problemas que atingem as pessoas mais pobres nas periferias são os mesmos problemas que às vezes atingem a natureza como um todo e os mesmos causadores muitas vezes dos problemas ambientais são os causadores dos problemas sociais. então essa realidade toda ela é interrelacionada ela faz parte de uma única realidade por isso é muito interessante até para a gente ouvir esses relatos da violência nas cidades essa concentração urbana da Amazônia ao mesmo tempo que essa violência está no campo e essa violência se abaixa também sobre o meio ambiente e a natureza que Deus nos deu para que nós a cuidássemos e guardássemos. Os alarmantes casos de violência na capital paraense também estiveram em discussão de acordo com essa sociologia os números refletem negativamente na vida da população carente pois estão omissos de políticas públicas. Aqueles que morrem a cada dia eles são aqueles preferenciais de Deus que são os pobres no sentido físico e também muitas vezes no sentido até social porque é causado por nós mas como se constitui hoje essa violência? num primeiro momento é um abandono um abandono que está ocorrendo principalmente para a faixa etária que corresponde a crianças e adolescentes em outras palavras cada dia que passa quem nasce em Belém até completar 30 anos e se esta pessoa está no seio de uma família empobrecida economicamente essa criança e esse jovem já tem sérias possibilidades de não estudar da forma melhor possível porque as escolas elas estão cada vez mais precárias ele já tem possibilidade de morrer num tempo muito curto Além do fortalecimento das entidades que lutam a favor da vida humana e dos biomas brasileiros o seminário visa estabelecer um mapeamento da realidade amazônica assim como contribuir para o intercâmbio e elaboração dos esforços em defesa da vida da floresta das populações locais e do bem comum em toda a bacia amazônica dando uma atenção especial para as fronteiras A mesma realidade da Amazônia e do Brasil violência aumentando cada vez mais invadindo os lares ferindo os menores e levando a marginalização naqueles que já estão marginalizados é um quadro certamente devastador e o pior é quando nós diante deste quadro ficamos omissos não damos um passo ou pensamos de poder resolver assim de forma isolada A Repan vem nos ajudar a tomar consciência que estes grandes desafios só se resolvem unindo as forças E agora nós vamos falar de uma feira de negócios agropecuários que acontece em Belém até este domingo é a segunda vez que a capital paraense cedia o evento Mayra Leal tem mais informações Marcos a programação inclui exposição de equipamentos e animais feiras de produtos agropecuários leilões atividades acadêmicas seminários e também um espaço de lazer e de negócio um dos momentos mais esperados da feira é o leilão de animais que neste ano ocorre na sexta-feira à noite e no sábado à tarde a feira também será uma oportunidade para comprar alimentos de qualidade diretamente da mão do produtor lembrando que a Fenabel ocorre até o domingo às 15 horas no parque de exposições que fica no entroncamento Mayra Leal para o Nazaré Notícias Sete processos acontecem no Conselho Regional de Enfermagem do Amapá e investigam denúncias do uso antiético das redes sociais levando em consideração o aumento desse número de casos uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem prevê normas de comportamento e uso dessas mídias pelo auxiliar técnico e enfermeiro o documento ainda será publicado no Diário Oficial da União no Amapá a maioria das denúncias envolve a publicação de imagens de pacientes sem autorização e calúnias entre profissionais da enfermagem e falando na área de saúde vamos fazer um alerta o que você come influencia diretamente na sua qualidade de vida quando a alimentação é ruim logo acarreta problemas de saúde como hipertensão obesidade e doenças gástricas problemas como gastrite agapilore e úlcera são comuns na população paraense rotina corrida estudo trabalho tantos compromissos que quase não sobra tempo para uma necessidade básica se alimentar os hábitos alimentares ruins trazem sérios problemas ao sistema gastrointestinal hoje nós sabemos que a alimentação influencia diretamente em doenças por exemplo obesidade câncer problemas gastrointestinais o mais comum deles é a gastrite então por exemplo se você faz uma ingesta de muita gordura muito condimento numa frequência muito grande você tem maior risco de inflamar a mucosa do estômago gerando maior incidência de gastrite por exemplo se você tem uma alimentação baixa em fibra pouca água você aumenta a chance de desenvolver doenças no intestino por exemplo nós tínhamos o hábito de conseguir ir a nossa residência fazer a nossa refeição hoje com o corre-corre do dia a dia isso ficou difícil até o aumento do trânsito então ficou muito difícil então você tem que ter uma alimentação mais rápida e nem sempre a alimentação mais rápida é a mais apropriada para a gente e normalmente não é ela é muito calórica baixa quantidade de fibra e muita gordura os maus hábitos tem aumentado o número de casos de gastrite entre adolescentes e jovens em virtude de escola em virtude das cobranças que são feitas muito estudo vai para uma aula de idioma vai para uma aula de informática então aquele corre-corre faz com que ele tenha realmente uma alimentação mais voltada para uma comida mais rápida e com isso eles estão aumentando sim a incidência em Belém o hospital de Ambitar é referência no tratamento de doenças gastrointestinais em 2016 o hospital realizou 278 cirurgias do aparelho digestivo e 1.342 endoscopias os pacientes do SUS são encaminhados para o centro esse paciente da rede SUS ele é encaminhado para nós através das outras unidades básicas de saúde onde ele tem esse primeiro atendimento e quando suspeita de alguma questão gástrica que tenha que vir fazer algum exame como por exemplo a endoscopia ele é referenciado para nós através da rede nós montamos um parque de serviços onde várias clínicas nós compramos esse serviço para que esse paciente ele já saia daqui do hospital de ambitar já referenciado para uma unidade dessas de análise onde ele possa ter a resolução desse exame o mais rápido possível e retornar para a nossa unidade para que num caso de cirurgia ele chegue em tempo hábil é preciso perceber os primeiros sintomas para que a doença não evolua normalmente os sintomas eles são gerais como por exemplo uma leve dor abdominal epigástrica pode ou não cursar com uma azia ou queimação e pode também ter ou não alteração do hábito intestinal nós temos as fases nós temos a gastrite aguda que é aquela incidência da doença numa fase bem inicial é quando você tem por exemplo um estresse muito grande que você fica muito tempo sem se alimentar você logo sente aqueles sintomas iniciais então isso é uma gastrite aguda por exemplo quando você tem isso a longo prazo ou seja faz anos que vem fazendo a coisa errada ela se dá uma gastrite crônica essa é mais difícil de tratar até pelo tempo da doença e você tem a evolução para uma ulceração por exemplo que é uma fase mais grave da doença inflamatória e não são só os hábitos alimentares que influenciam no aparecimento das doenças fatores como excesso de analgésicos consumo exagerado de bebidas alcoólicas e problemas emocionais afetam a saúde do estômago você tem que levar no contexto que a doença ela sofre vários fatores um deles é o emocional então se a paciente é ansiosa você notou algum grau de ansiedade uma dificuldade em virtude do trabalho ela tem um tempo muito longo entre as refeições então neste bate-papo você consegue detectar outros problemas além do físico e aí sim quando você faz um tratamento em conjunto pensando no emocional na mudança de hábito e no tratamento clínico efetivo você normalmente tem um resultado satisfatório e agora uma informação para os candidatos inscritos no Enem 2017 aqueles sem isenção do valor da inscrição devem pagar a taxa até amanhã foram mais de 6 milhões e meio de pessoas inscritas o prazo para que os candidatos paguem a taxa de inscrição na edição 2017 do Enem termina amanhã dentro do horário bancário todos os candidatos que não tem direito a isenção devem realizar o pagamento para garantir sua participação nas provas que neste ano acontece nos dias 5 e 12 de novembro dois domingos consecutivos a taxa subiu para 82 reais para checar o status de sua inscrição e gerar o boleto o candidato deve acessar o site www.enem.inep.gov.br barra participante Na última semana foi comemorado o Dia Nacional de Doação de Leite Materno em alusão à data o Ministério da Saúde divulgou números que mostram que o Brasil possui a maior rede de bancos de leite do mundo O levantamento mostrou que o Brasil possui 221 unidades em todos os estados além de 186 postos de coleta Dados do Ministério também indicam que no país nascem cerca de 3 milhões de bebês por ano sendo 332 mil prematuros ou com baixo peso e para que o bebê ganhe peso mais depressa o leite materno é fundamental Segundo dados da pesquisa o número de doações no país ainda é baixo em relação à demanda Atualmente a rede brasileira de bancos de leite humano consegue suprir em torno de 60% da demanda para recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva O Ministério da Saúde reforça ainda que 300 ml de leite materno sustenta em média 10 recém-nascidos E agora vamos falar de música As canções da época de ouro do jazz nos Estados Unidos durante as décadas de 1930 e 1940 integram o repertório que será apresentado pela Amazônia Jazz Band em concerto hoje no Teatro da Paz A apresentação terá regência do maestro Nelson Neves É uma homenagem ao período em que as chamadas Big Bands faziam a trilha sonora de noites glamurosas A Amazônia Jazz Band carrega em sua essência essa marca das Big Bands dessa época de ouro A apresentação da Amazônia Jazz Band tem entrada gratuita E falando em música está chegando a quadra junina Para quem gosta de festejar o momento é importante ficar atento Uma portaria da Polícia Civil estabelece regras para as festas juninas no Pará Uso de aparelhagem sonora cobrança de ingressos e vendas de bebidas em garrafas são algumas das proibições Mayra Leal tem mais informações Marcos a portaria entra em vigor no próximo dia 1º de junho e é válida durante todos os dias do mês junino tanto em Belém quanto nas cidades do interior do estado eu estou aqui com o delegado Eloy Fernandes que é diretor da divisão de Polícia Administrativa que vai nos falar um pouco sobre essa normatização Delegado obrigada por conversar conosco a portaria dessa época da festa junina traz algumas proibições não é? Certo a portaria ela entre em vigor a partir do dia 1º até o dia 30 ela traz algumas proibições para que possa transcorrer nesse período a festa com paz e tranquilidade isso para dar segurança à sociedade as proibições são que não é permitido a realização das festas em via pública sem a devida autorização também não pode soltar fogos de artifício de grande potencial também não é permitido eventos com cobrança de ingressos todas essas são as regras estabelecidas na portaria como é que fica a situação das bebidas da venda de bebidas alcoólicas? Está proibido a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos de ensinos em eventos realizados de particulares pode ser usada bebida alcoólica em latinhas Certo e delegado você falou que para fazer uma festa na rua a gente sabe que é muito comum nessa época do ano as pessoas precisam de uma licença como é que é feito esse processo de licenciamento? É que fique claro que todo e qualquer evento em via pública tem que ser procurado os órgãos competentes primeiramente a DPA está aqui funcionando de segunda a sexta-feira no horário de oito às dezoito horas é interessante que as pessoas procurem a DPA para se interar quais os documentos necessários não realizar nenhum evento porque vai causar prejuízo vai ser fechado aqueles eventos que não estejam autorizados para a realização E delegado além desses eventos em vias públicas é necessária também uma licença para fazer festas fechadas? Sim em qualquer outro evento que seja realizado ainda que seja em locais fechados tem que ser autorizado pelo órgão competente DPA e outros demais do município Certo E como é que fica a situação da fiscalização? Existe uma portaria e ela precisa ser cumprida Como que a delegacia atua para que seja realmente cumprida? A polícia militar ela está autorizada a fiscalizar esses eventos juntamente com a polícia civil as delegacias de bairro podem fiscalizar também e a DPA tem uma equipe formada de sexta a sábado e domingo para realizar fiscalização nesses estabelecimentos que casos não estejam autorizados Certo Delegado uma dúvida que é comum também nessa época do ano é principalmente no interior do estado é muito comum que as pessoas façam suas fogueiras é permitido fogueira ou tem alguma limitação? Olha qualquer tipo de fogos fogueiras ela não pode ser as proximidades de escolas hospitais postos de combustíveis isso causa prejuízo portanto as pessoas tem que ter muito cuidado principalmente nessas situações ao preparar uma fogueira as proximidades de um posto de gasolina vai causar danos irreparáveis portanto o cuidado deve ter sido deve ser bem grande nessa situação e com relação aos fogos está proibido fogos de grande potencial E delegado além da fiscalização que a própria polícia faz a população também pode ser uma ajuda nesse momento de fiscalizar A população é que mais nos ajuda nós contamos com a população para nos denunciar a DPA ou outro policial qualquer tipo de evento que eles estejam incomodando esteja acima do permitido pode ser direto aqui pro normal ou então do plantão que pode solicitar aqui pra DPA o número que nós fornecemos oportunamente Existe algum horário de limite para que acabe aquela festa ou não? Tem sim tem um horário permitido por ocasião da expedição desse alvará para a realização de qualquer evento está estabelecido o horário de início ao fim Está certo delegado muito obrigada por conversar conosco obrigada por esclarecer algumas dessas normas da portaria que entra em vigor já no próximo dia 1º de junho lembrando que as festas juninas são uma tradição mas que para elas serem feitas de forma correta é importante seguir as normas para que haja segurança e diversão Mayra Leal para o Nazaré Notícias E agora nós vamos conferir a programação de aniversário de elevação da Basílica Santuário de Nazaré um dos momentos mais especiais deste período é a descida da imagem original de Nossa Senhora do Glória que será nesta sexta-feira após a missa das 18h e na ocasião será apresentado o cartaz oficial do Sírio 2017 Carolina Guimarães tem mais informações O evento acontece na próxima sexta-feira dia 26 após a celebração eucarística na Basílica Santuário às 18h na ocasião também será apresentado o cartaz oficial do Sírio 2017 antes a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré só descia do Glória na véspera do Sírio mas isso mudou desde 2007 por ocasião do aniversário de elevação da Basílica Santuário agora os fiéis poderão ficar mais próximos da imagem original até o dia 31 de maio quando ela subirá novamente ao Glória de lá só descerá no segundo sábado de outubro Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E a TV Nazaré transmitirá ao vivo a cerimônia de descida da imagem original do Glória nesta sexta-feira dia 26 após a missa das 18h direto da Basílica Santuário de Nazaré Na nossa última reportagem de hoje é sobre um exemplo de cidadania a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos promove nas escolas estaduais de ensino fundamental do Pará o projeto Eu Vou Envelhecer e Você A proposta é fazer com que as crianças percebam como é chegar na terceira idade Na sala de aula a conversa paralela tem um motivo nobre o diálogo sobre o direito da pessoa idosa O objetivo é levar informações sobre o envelhecimento o estatuto do idoso a violência contra a pessoa idosa e a valorização também da pessoa idosa para crianças de quarto e quinto ano das escolas públicas estaduais Aqui estão crianças de nove a doze anos A faixa etária é essencial para o desenvolvimento do projeto Essa faixa etária ainda tem muito contato com o idoso dentro de casa Esse idoso também traz a criança para a escola leva para alguma atividade então é mais fácil a gente conseguir com eles que eles levam esses conhecimentos para dentro de casa Quando o projeto é iniciado na escola as crianças são paramentadas com alguns acessórios que as fazem simular uma pessoa idosa É uma forma de se colocar no lugar do outro para entender melhor a situação da pessoa idosa na nossa sociedade Além disso são trabalhados direitos da pessoa idosa e também como identificar e denunciar situações de violência Todo o nosso conteúdo a gente vai trabalhando com as informações passando para ele informações sobre envelhecimento hoje no caso aqui sobre o estatuto do idoso e a gente traz uma parte lúdica que vocês podem ver que eles estão jogando agora um dominó que foi elaborado inclusive por mim relacionado especificamente ao estatuto do idoso Nessa aula o estatuto do idoso virou um dominó diferente e Alice já aprendeu muito com ele Eu aprendi que os idosos tem muita dificuldade de emprego porque muitas empresas querem contratar as pessoas mais novas e negam o emprego aos mais velhos só que isso é crime que eu aprendi daqui e para denunciar o trabalho infantil e também mal-estar dos idosos é para eles ficar sem Para quem educa essa é uma forma de desenvolver cidadania Até para a questão do respeito mútuo da cidadania para eles aprenderem como se comportar diante da sociedade e juntamente com o idoso E a escola que quiser ter o projeto com os seus alunos pode entrar em contato com a gerência de proteção ao idoso da Seju DH no telefone 40 09 27 29 E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp o número 98802 3444 Mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá! O Nazaré Notícias